Outro dia eu encontrei um taxista, eu falei, meu amigo, eu preciso chegar em Congonhas, aeroporto aqui em São Paulo, chegar lá em 40 minutos, dá tempo? O cara olhou pra mim e falou assim, ih, rapaz, sei não, eu vou fazer o possível. Quando ele falou isso, eu saí do táxi dele, falei, então eu não vou. Entrei num outro táxi, falei, meu amigo, dá tempo de chegar em Congonhas em menos de 40 minutos? Entra aí, rapaz. Eu conheço os atalhos, eu dou um jeito. Tem diferença entre esses dois caras, pessoal? Sim ou não? Cheguei no horário? Não. Mas mesmo assim descobri uma coisa importante nesse dia. Pelo menos é importante ter estado do lado de alguém que nem te confia e que tá dando o seu melhor. O segundo, no caso. Eu fiquei imaginando se eu tivesse ido com o primeiro, ele ia ficar olhando pro retrovisor, eu sentado no banco de trás, trabalhando, ele dizendo assim, não falei? Falei que não ia andar? Sai de perto de gente desmotivada, a venda começa com gente entusiasmada.